Polícia Civil deflagra a operação e prende ex-vereador na cidade de Feijó. Na data de hoje, dia 3, uma equipe da Delegacia de Polícia Civil de Feijó deu cumprimento a dois mandatos de prisão, prendendo dois homens em razão do descumprimento de medidas protetivas da Lei Maria da Penha. A juíza da comarca de Feijó, a doutora Ana Paula Sabóia Lima, expediu contra esses dois presos, afastamento de seus lares e outras cautelares previstas na Lei Maria da Penha. Contudo, o jovem de 31 anos de idade descumpriu a ordem judicial e voltou a atormentar sua avó de 81 anos de idade, praticando furtos, ameaçando novamente a velhinha, a senhora idosa de 81 anos de idade. Já o ex-vereador, de 57 anos de idade, também tinha em seu desfavor a medida protetiva em favor de sua ex-mulher. Mas, não obedecendo à ordem judicial, também voltou a praticar crimes, sobretudo crime de ameaça, razão pela qual a juíza entendeu necessário a expedição dos dois mandatos de prisão que foram cumpridos nesta data. Os dois presos encontram-se na delegacia, aguardando a audiência de custódia.